Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu é o Everson Montador de Imóveis Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre marketing digital Que você aí, montador, pode fazer através do seu celular Quer saber mais? Se liga no vídeo e vem comigo Pessoal, primeiramente aqui a gente vai estudar um pouco aqui a palavra marketing Marketing é a arte de você poder explorar a necessidade de um mercado Seja com um produto ou seja com um serviço Que vai atrair interesse do consumidor Galera, então é basicamente você saber explorar a necessidade do mercado No nosso caso aqui, montadores de imóveis A montagem de imóveis Toda compra realizada por um cliente de um móvel Seja em lojas físicas ou e-commerce Ela gera um serviço subsequente Que é a montagem de imóveis Pois os móveis hoje, eles vêm desmontados Então todo cliente que compra um móvel Ele, subsequentemente, ele vai ter que comprar a montagem E aí que você tem que fazer o seu marketing Você tem que explorar essa necessidade desse cliente E hoje existem meios muito fáceis de você explorar esse marketing Você não precisa contratar alguém especializado Ou uma empresa especializada Não, pessoal Você tem aí, ó Na palma da sua mão Uma estratégia muito grande Pra você fazer o seu marketing Que é o que, pessoal? Aqui, ó O telefone celular O aparelho celular Fez uma revolução na área de serviços Que é onde a nossa mão de obra Entra E como você consegue fazer esse marketing digital hoje? É pelas redes sociais ou por outros meios aí Galera, você vai usar muito o marketing pessoal Você profissional hoje na montagem de imóveis Ou em outros serviços Você vai usar muito o marketing pessoal Marketing pessoal é a forma como você promove a sua imagem Nas mídias digitais Trata-se de uma ferramenta fundamental Hoje Para qualquer profissional E está, pessoal Diretamente relacionada à sua reputação Sabe por quê? Outras pessoas vão te avaliar Vão comentar Hoje, através aí das mídias digitais Que nós temos aí De muito fácil acesso Você tem sim que promover o seu marketing pessoal Para você atrair aí Novos clientes Você tem que vender Que você é um bom profissional Hoje é muito fácil você fazer isso Com o seu celular Mas você precisa pôr isso em prática E quais são as práticas aí Que você pode usar para isso? Aí para você conseguir Vender a sua imagem De um bom montador de imóveis Para um possível cliente Galera Modo de se vestir Comportamento Vocabulário Isso são apenas alguns Dos valores Que você pode agregar aí Para vender o seu marketing pessoal Vai te ajudar muito No seu marketing digital Então se liga, galera Não deixe passar em branco Trabalhe o seu marketing pessoal Você precisa desenvolver O seu marketing pessoal Todos os dias Isso é uma evolução Hoje a gente quebrou esse paradigma De você trabalhar somente para a loja Hoje você trabalha diretamente com o cliente final Então você vai construindo o seu marketing pessoal E isso cada vez mais Vai lhe render mais e mais clientes Então trabalhe o seu marketing pessoal Trabalhe uniformizado Poste nas suas redes sociais Que você usa ferramentas profissionais Cause uma boa impressão Para os seus clientes Seja um profissional Agradável para o seu cliente Essencial isso aí pessoal Hoje para você construir O seu marketing pessoal Trabalhe o seu marketing digital Trabalhe sim o seu marketing pessoal E nesse vídeo Foi apenas uma introdução aí Nesse mundo de marketing E é isso pessoal Se liga nos próximos vídeos Deixe seu comentário Deixe sua pergunta E claro Se não for inscrito no canal Se inscreva Deixe o like E até um próximo vídeo Valeu galera Um grande abraço do Everson Fui! Fala meus amigos do Youtube Tudo bem com vocês? Pessoal Eu sou o Everson Montador de imóveis E empreendedor digital Na área da montagem de imóveis E nesse vídeo Iremos mostrar um pouquinho aqui De alguns termos Usados aí No marketing digital Quer saber esses termos? Se liga no vídeo E vem comigo! Pessoal Dando sequência então Na nossa série de marketing Neste vídeo Iremos falar aqui Sobre três termos Usados aí No marketing Para vocês se interarem E saberem aí O que significa Primeiro Lead Você já deve ter ouvido Falar aí né Olha Precisamos captar lead Lead É um Possível Cliente Vou dar um exemplo Aqui para vocês Quando você faz Uma campanha no Google Muitos montadores aqui Sabem do que eu estou falando Do Google Ads Você faz uma campanha Para atrair Possíveis clientes Esses possíveis clientes É o lead pessoal Então esse sim é um termo Muito usado No mundo corporativo E no marketing digital Então sempre quando você Faz um site Você entra em sites Você faz Uma Uma postagem Sobre montagem No Facebook No Instagram No Youtube Você faz isso para que? Para você atrair Lead Fazer captação De lead Mas veja bem pessoal Não é Os clientes ainda São Possíveis Clientes Então esses Possíveis clientes Que vão entrar Em contato Com você Através aí Das suas divulgações Ou do seu site Isso é fazer Captação De lead Vou fazer Captação De lead É captar O cliente E trazer Esse possível Cliente hoje Na palma Da minha mão Aqui no celular E aí sim Eu converter A venda Para esse cliente Próximo termo Aqui é o feedback Você provavelmente Aí o cliente Já deve ter pedido Para você Para você Passar um feedback Para ele Sobre montagem Sobre o móvel O que é o feedback Pessoal É nada mais aí Que um retorno Do cliente Dos pontos Positivos Ou negativos Ou você Responder Para o cliente Sobre pontos Negativos Ou positivos Sobre o móvel Ou sobre a montagem De móveis Que você irá Proporcionar Para ele Então a resposta Basicamente Que você dá Para o cliente E uma resposta Que o cliente Te dá Então isso é o feedback Pessoal É você pedir Essa resposta Para o cliente Ou você Passar Essa resposta Para o cliente Por exemplo O cliente Ele pode te pedir Um feedback De um móvel Que você montou Então ele comprou O móvel E te mandou A foto E aí você Fala assim Para o seu cliente Olha Eu já montei Esse móvel E aí ele te manda De volta Qual é o feedback E aí Você vai falar O que você achou Daquele móvel Se ele é bom Se ele é ruim Qual é o material E possivelmente Você vai fazer A venda Da montagem Para esse cliente Então se liga galera Se liga no feedback Sempre fique atento Aí A ter essas respostas Essas avaliações Esse detalhamento Aí para você Passar para o cliente Pessoal O próximo termo Que a gente vai conhecer Agora É o network Network pessoal É a rede De trabalho Que você tem Os contatos De trabalho Isso mesmo pessoal Isso é o network E isso é uma tendência A cada vez Mais A aumentar Hoje Com o marketing digital Quanto mais network Você tem Mais trabalho Você consegue pegar Eu vou dar um exemplo Bem claro aqui De como Nós montadores de móveis Aumentamos nosso network De uma maneira Bem fácil Em grupos De whatsapp De montadores de móveis Pessoal Isso mesmo Você está aumentando O seu network Você está aumentando O seu contato Com outros montadores Com outros É parceiros De trabalho Quanto mais network Você tem Mais trabalho Você tem Mais indicações Você tem Trabalhe o seu network Que com certeza As montagens Cada vez mais Irão chegar a você De maneira mais fácil Esse é o nosso Mundo digital Pessoal Não tem como mais Você ficar dependendo De um patel Ir numa loja Pegar uma OS Né Lembra disso galera Ou cair uma OS Ali no seu telefone Galera O mundo é digital O mundo é digital Vamos trabalhar Esse marketing digital De vocês Hoje Você montador Quer ganhar dinheiro Venha para o mundo digital Seja montador autônomo Pessoal Gostou desse vídeo? Tem mais Se liga nessa série Deixe seu comentário E claro né Se inscreva Se inscreva aqui no canal E deixa o like Beleza? Galera Um grande abraço Do Everson E até uma próxima Fui! Fala galera do Youtube Tudo bem com vocês? Pessoal Nesse vídeo Eu vou bater um papo Aqui com você Montador Sobre o poder Das redes sociais Aí No seu marketing pessoal Quer saber mais? Se liga no vídeo E vem comigo! Galera Dando continuidade aí A série de vídeos Que a gente está fazendo aí Sobre marketing digital Existe uma ferramenta Hoje Muito Muito importante Que são as redes sociais E você sim Consegue usar Essas ferramentas Para fazer marketing digital Mas Engana-se Quem pensa Que rede social É somente Facebook Galera Negativo Claro O Facebook É uma excelente Ferramenta aí Para você fazer Captação de lead Aquele possível cliente Mas galera Hoje existem Inúmeras E inúmeras Redes sociais Grátis Você não paga Nada Para você Participar Dessas redes sociais Por exemplo Eu vou citar O nome aqui De uma rede social E eu acho E eu acho E eu acho que Muitos E muitos Montadores Nem sabem Do que se trata LinkedIn Você montador Sabe o que é o LinkedIn? Você já ouviu falar Do LinkedIn? Se você já ouviu falar Se você já tem o seu LinkedIn Parabéns Você está no caminho certo Mas você não tem seu LinkedIn? Eu vou explicar aqui um pouco Do que se trata O LinkedIn É um aplicativo E uma rede social E exclusivamente É do mundo dos negócios Ou para trabalho Lá você vai postar Coisas relacionadas Com a sua função de trabalho Com o seu trabalho Com o seu conhecimento Então Ali você aumenta muito O seu network Você vai ser seguido Por empresas Você vai seguir empresários Então é uma rede social Bem legal pessoal A gente fechou Parcerias Aí com o online montador Através do LinkedIn Empresas Vieram procurar a gente Através do LinkedIn Grandes empresas Estão ali no LinkedIn Procurando Mão de obra Qualificada Eu sei Que tem muitos montadores Que não gostam nem de falar Em abrir um CNPJ Mas Você abre Muitas portas Quando você tem um CNPJ Você deixa de ser Um informal Alguém que trabalha informalmente E você passa a ser Uma empresa Mesmo pequena Mas você é uma empresa Então as empresas Procuram empresas Você sim Tem uma grande possibilidade De fechar Grandes orçamentos Ali no LinkedIn Para você Que não tem ainda Entre Faça seu cadastro E comece a trabalhar O seu LinkedIn Uma outra plataforma Rede social Que você também usa Para pegar trabalho É o YouTube Isso mesmo pessoal Como assim Everson O cliente vai me achar Pelos vídeos do YouTube O YouTube E o Google Né Eles são A mesma empresa Você que não sabe Ainda é tudo Mesma coisa Os clientes Procuram por montador De móveis No Google Então o que você faz Faça vídeos de montagem Mas não precisa ser um tutorial Mostre lá Faça um vídeo De dois minutos Olha galera Esse é o móvel Que eu montei Eu sou o montador O Everson Vou dar O meu nome aqui Como exemplo Eu sou o Everson Eu sou montador de móveis E trabalho aqui Na região de Campinas E esse é o guarda-roupa Aqui que eu acabei De montar É o guarda-roupa Aqui da Móveis Europa O Capesberg E finaliza aí Um videozinho aí De uns Minuto e meio Dois minutos Suba esse vídeo Para o YouTube E coloque O nome do vídeo Com o nome Da sua cidade Ou do seu bairro Por exemplo Montador de móveis Campinas Montador de móveis No bairro Do Guarujá Sabe o que vai acontecer Pessoal Quando alguém procura No Google Por montador de móveis Guarujá Sabe aquele vídeo Que você fez lá Que você colocou O nome Montador de móveis Guarujá Vai aparecer Lá na pesquisa Do Google É grátis pessoal O YouTube é grátis O Google é grátis Então é mais uma maneira De você aparecer Gratuitamente Nas pesquisas do Google Faz o vídeo Da montagem Se você não tem Editor Ah mas eu preciso Editar o vídeo Everson Não Pessoal não precisa Grava o vídeo Você mesmo Do seu celular Mostrando o móvel Ou mostrando Suas ferramentas Comece a divulgar O seu trabalho No YouTube Galera Outra rede social Que você consegue Também fazer Esse marketing digital Para captar lead É o Instagram É uma rede social Que está muito em alta E você consegue E você consegue Facilmente aí Fazer postagens E seguir E marcar Empresas O fabricante Já está Indicando montadores Lá no Instagram Então faça A foto do guarda roupa Que você montou E marque O fabricante Olha só O marketing Que você está fazendo Nós quebramos Aquele paradigma Que existia Que o fabricante Antigamente Nem sabia A gente tinha Que passar Pelo lojista O lojista Que tinha O contato Do fabricante Use o seu Instagram De forma profissional Para atrair Leading Para você Outra rede social Que é interligada Com o Instagram É o Facebook Galera É a mesma empresa Use o seu Facebook De forma profissional Monte Uma página Profissional De serviço É muito importante Então Instagram Facebook É interligado Galera E vou falar aqui De mais uma rede social Para trabalho Eu acho que É impressionante A quantidade de serviços Que vem por ela Que é o Google Meu negócio O Google Meu negócio Você consegue fazer O cadastro A partir Do seu Gmail E você vai Colocar o seu endereço O Google Ele vai Ver que você É uma empresa Ele vai te mandar Uma correspondência Para você Ativar essa empresa E você vai ficar ativo Como uma empresa Ali nas pesquisas De geolocalização Do Google No Google Maps Essa geolocalização Do Google É tão importante Que ela sai Até mesmo Na frente Das pesquisas Orgânicas De sites Pessoal Então ela vai ver ali Montador de imóveis Estaquaral Clicou É uma página Que vai ter avaliações De clientes Vai ter Meu telefone Botãozinho Para ligar É muito interessante A plataforma E o Google Ele disponibiliza isso De forma grátis De forma gratuita Você não precisa Pagar ninguém Para fazer isso Então trabalhe Pessoal Todas as dicas Que eu passei aqui São gratuitas Você não vai pagar nada O que você precisa Gastar um pouquinho É o seu tempo Para fazer isso Pessoal O e-commerce Em geral Nesse ano De 2020 O que era Para ele crescer Em quatro anos Ele demorou Um ano Nesse ano De 2020 O que ele era Para crescer Em quatro Ele cresceu Em um ano E tem mais Pessoal De tudo que é vendido De imóveis No Brasil Hoje O e-commerce Representa 11% Você já imaginou Se esse número De 11% Chega A 20% A 30% Das vendas Você Estará Preparado Para isso Vai faltar Montador No mercado Digital Essa é a realidade Então se prepare Comece a trabalhar O seu marketing Você tem tudo Para ganhar dinheiro Quer saber mais? Comenta aí E até o próximo vídeo Valeu? Salve meus amigos Montadores do YouTube Tudo bem com vocês? Nesse vídeo Iremos falar um pouco Sobre sites Sites pagos Como funcionam Os sites de montagens Você quer essas informações? Então se liga nesse vídeo E vem comigo Pessoal Quero falar aqui com vocês Primeiramente Sobre Plataformas Já existentes Aí Sites pagos Que você Paga para participar E consegue pegar trabalho Através dessas plataformas Galera Se você hoje Pegar Fazer uma pesquisa No YouTube Eu falando Como o Everson Montador de Móveis Se você pegar Hoje Me procurar Aí Em Campinas Aqui na região De Campinas Digitar lá Montador de Móveis Campinas Primeiramente Vai sair o site Aí Que é o site Que a gente investe Que é Online Montador Hoje em Campinas Eu estou em primeiro lugar Nas pesquisas Assim como Em outras Seis cidades Mas eu não invisto Só na plataforma Online Montador Essa é uma Plataforma nossa Do nosso canal E que a gente investe E que também faz Captação de leading Para outros montadores Vou falar um pouquinho Aqui Sobre a plataforma Online Montador Que pra mim Dá bastante resultado A plataforma Online Montador Você paga mensal Um valor E ela faz a captação Aí de lead Diretamente Para o montador Esse possível cliente É direcionado Diretamente Para o montador Que está na plataforma E está naquela cidade Ou naquele bairro A plataforma Ela não repassa O serviço O montador De móveis Ele tem a responsabilidade De passar o serviço E converter a venda Por isso É um site Mais barato Hoje a plataforma Ela custa R$ 55,00 Mensais Pra você Ter três perfis Então você pode escolher Três cidades Ou três bairros Desde que não tenha Montador lá Cadastrado Para não dar conflito Nos perfis Existem também Pessoal Alguns outros sites Que eu invisto E também trabalham De forma parecida A online montador E sim galera São sites aí Que me trazem clientes Também Um é o Contratei Aqui Eu posso falar Aqui é um site Muito bom também E que dá resultado Também E o outro site É o Camon Que é sediado Em Franca Então hoje Aqui em Campinas Eu tenho Três plataformas Que eu divulgo Online montador Contratei aqui E Camon Eu como montador Pessoal Eu ever Sou montador Eu prefiro Sites assim Que o possível Cliente Que o lead Venha pra mim E não Que seja direcionado Pra outro montador Ou pra plataforma Pra ser leiloado Ou algo do tipo Existem também Grandes plataformas Pessoal De montagem De móveis Que fazem Essa captação De lead Que capitam Esses possíveis clientes Mas eles Não repassam Para o montador Eles capitam O cliente Para o site E aí Eles De alguma forma Eles dividem aí Esse cliente Entre os montadores Eu não vou falar Aqui O site Que eu não participo Não vou comentar Mas se alguém Me perguntar Aí Se é viável Trabalhar Nesses sites Se dá resultado Sim Dá resultado São todos Esses sites Que eu falei Aqui São sites Que ficam Bem colocados Nas pesquisas Do Google Então mesmo Esses sites Que capitam O cliente Fazem a captação Fazem o lead E divide Para o montador Lá Seja da forma Que eles acharem Melhor Dá sim Muito resultado Galera Muito antes Você trabalhar Para um site Que faz isso Do que você Trabalhar Para uma Terceirizada A 5% É muito Mais vantajoso Você quer um exemplo? Se você Trabalha Numa terceirizada A 5% Então vamos supor Que você ganha Um guarda-roupa De mil Você vai ganhar 50 reais Para montar Se você participar De qualquer Uma dessas Plataformas Se você Cobrar 100 reais Para fazer Uma montagem Do mesmo Guarda-roupa Você vai Dobrar O seu Faturamento Vai ser Uma loucura O seu telefone De tanto Orçamento Então Se compensa Você pagar Sites Pessoal Sim Compensa Hoje Eu trabalho Muito O meu Marketing Pessoal O meu Marketing Digital Em cima De plataformas Pagas No entanto Que eu Também Sou Empreendedor Na área E logo Logo Teremos Novidades Aí Com A plataforma Não com a Plataforma Online Montador Mas a Empresa Online Montador Que vai Oferecer Mais serviços Para vocês Basicamente É o que eu Quis Falar Para vocês Até agora É que sim Realmente Compensa Você investir Em plataformas Pagas Em sites Pagos Isso vai Te trazer Um retorno No seu Marketing Digital Gostou Do vídeo Gostou De saber Sobre sites Pagos Grandes Plataformas Quer saber Mais Deixa no comentário Que a gente Responde Para você Tá bom Galera Meu Muito obrigado Até uma próxima Valeu Galera Fui Fala Meus amigos Do Youtube Tudo bem Bem vindos A mais um vídeo Aqui Online Montador E nesse vídeo Eu irei falar Um pouco Sobre sites Próprios Você criar Aí O seu próprio site Quer saber mais Acompanhe esse vídeo Até o fim E vem comigo Pessoal Agora eu vou falar Um pouco Aqui Sobre Você montar Uma plataforma Montar Um site Ou montar Uma hot page É viável? Quanto custa? Como faz isso? Galera Eu sei que eu tenho Muitos e muitos Haters aí Na internet Que eles me criticam Porque eles acham Que o Everson Aqui É contra O montador Montar o próprio site O cara lá Fala Que é pra existir No site Mas ele não fala Pra o montador Ter que ter o site próprio Se você pensa Isso de mim Você está enganado Se você Montador Que está me assistindo Agora Nesse momento Você ainda Não tem A sua Plataforma O seu site Sabe o que Que você está fazendo? Perdendo Tempo É muito Necessário E muito Importante Você Investir Numa própria No próprio site Numa própria Plataforma Ou numa própria Hot page Existem hoje Inúmeras opções Pra você Montar A sua Própria Plataforma Existem Aplicativos Que você faz No computador Wix Você pode ir lá Montar seu site No Wix Comprar O seu domínio Isso Você vai precisar De um domínio Quanto custa Esse domínio Galera Não é caro Eu acredito Em torno Uns 100 reais Por ano Você precisa Ter esse domínio Pra o seu site Ficar no ar Então a partir Do momento Que você já tem Esse domínio Que você compra Esse domínio Você tem Algumas opções Pra você Poder montar O seu próprio site Então você pode Montar O seu próprio site Em plataformas Prontas Wix Hostgator Tem também Como você montar Lá De forma intuitiva O próprio site Ou você pode Contratar Um programador Para ele Fazer o seu site A partir Do zero Então ele vai Trabalhar em cima De uma programação Que vai ser O seu site Hoje a minha Plataforma É online Montador Só que o meu site Ele também Funciona Para outros Montadores Esse site Aqui a gente Contratou E a gente Tem um Programador Disponível Que a gente Paga para Esse programador Manter o site Atualizado E fazer As programações Necessárias A gente consegue Deixar o site Exatamente No formato Que a gente Tem na cabeça Então se você Contratar um Programador O seu site Vai ficar Exatamente Aquilo que Você imagina Se você For fazer Por plataformas Prontas Então você Vai ter uma Hotpage Que você Vai colocar A foto Que você Vai isso Vai aquilo E vai montar A página Para você Legal? É legal Pessoal Funciona Também Só que se você Precisa melhorar Introduzir Algo Que não tem No seu site Você não Vai conseguir Quanto custa Pessoal Um programador Hoje Para fazer Um site Hoje Sai na média O programador Cobra Para fazer Uma hotpage Em torno De mil reais Pessoal Tá Mais ou menos Assim Pelo que eu Tenho acesso Uma hotpage A hotpage É basicamente Uma página Ela não dá Navegação Para outras Páginas Mas tem ali Todas as informações Necessárias Necessárias E relevantes De um site Então vai ter Sua foto Você pode postar Fotos Ali Você pode Deixar o número Do seu whatsapp Você pode Quem somos Como trabalhamos Mas não dá Navegação Para outras páginas Então é uma hotpage Para você Hoje Fazer Um site Um pouco melhor Ele vai te cobrar Por horas Trabalhadas Pessoal Aí eu não posso Dizer valores Porque vai depender De cada programador Mas existem Plataformas Que você monta Não sai por menos De 10, 12, 15, 20 mil reais Então é um investimento Você vai precisar Para hospedar O seu site Uma máquina Você vai ter que alugar Um provedor O que é um provedor? É onde você deixa O seu site hospedado Lá com o seu domínio Galera Hoje provedor No Brasil O mais Mais conhecido O mais usado É o hostgator Hostgator Que também Dá a opção Lá para você Fazer o seu site De forma intuitiva Então isso é mensal Todo mês Você vai ter que pagar Lá para Deixar o seu site Hospedado Então o site Sim Ele gera custo Pessoal Então paga-se O domínio Anual Paga-se O programador Paga-se Para você hospedar O site Num servidor Detalhe Ah, mas Eberson E se eu fizer Meu site Na Wix É o mesmo processo Em vez de pagar O programador É os mil reais Você vai pagar Mensal Aquela hotpage Que é intuitiva Para você montar Sua plataforma Você vai pagar Ela mensal Em torno De uns Oitenta reais Mais ou menos Agora pessoal Que você já sabe Quanto custa Quanto Que custa Para manter A plataforma Lá no servidor Quanto custa O programador Isso ou aquilo Eu vou falar Um pouco aqui Sobre indexação No Google Do que adianta Você montar Um site E você Não aparecer Nas pesquisas Do Google Onde o seu site Vai ter que Aparecer Para você Vender a sua Mão de obra No Google Pessoal As grandes Plataformas Pessoal Basicamente Elas atuam Em todas As cidades Do Brasil Então São inúmeros Inúmeros Acessos Diários Você sozinho Com o seu site Dificilmente Tirando alguns casos Aí Mas dificilmente Você com o seu site Vai conseguir subir Aí nas pesquisas Do Google Orgânicas Para você ainda Que não faz Anúncio No Google Existem Anúncios Pagos No Google Que é o Google Ads É você Entra lá Abaixa o aplicativo Faz o anúncio E o Google Te joga Em primeiro Nas pesquisas Então se você Tem intenção De fazer Campanhas Pagas No Google Para você Sair na frente Das pesquisas Sim pessoal É muito interessante E muito importante Fazer o seu site Mas pense bem Se compensa Até onde você Quer gastar Esse dinheiro mensal Galera Finalizando aí A nossa A nossa série De marketing digital Se inscreva em nosso canal Dê essa moral Até uma próxima Fui Tchau 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 Tchau